Olá para os Gamers do Mundo, cá estamos de novo para mais um vídeo da Curious Box. Mais um vídeo sobre a minha coleção de jogos neste tempo de quarentena. Como eu já vos falei nos vídeos anteriores, espero que os tenham visto. Eu estou a tentar jogar todos os jogos que tenho em casa. Alguns não dão para jogar porque pedem muita gente para ser jogados. Inclusive há um dos que vou apresentar hoje, ele pede muita gente para ser jogado. Mas vou tentar jogar todos os outros, inclusive aqueles que nunca joguei. Hoje trago os 3 jogos e 3 jogos pequeninos de caixa, mas muito grandes em sumo. Fiquem aí para ver. Antes de vos apresentar os jogos que tenho para hoje, eu quero vos lembrar que podem subscrever o canal. Devem subscrever o canal da Curious Box já aqui em baixo. Ativem o botãozinho de subscrever. E também ativem o sininho para receber todos estes vídeos que eu vou fazendo para vocês. Neste período de quarentena eu vou fazendo mais vídeos. Porque as pessoas precisam dizer com o que se trair e precisam sempre de boas recomendações. Portanto, não se esqueçam de subscrever aqui a Curious Box. Se ainda não fizeram para levar com todas estas novidades aí para casa. Ora bem, hoje como vos disse tenho 3 joguinhos para vos apresentar. 3 joguinhos de tamanho, mas 3 jogões de conteúdo. E o primeiro vem de uma editora portuguesa, a Pitágoras. É um jogo que eu já joguei imenso. Que levei muito para as aulas o ano passado. E este ano não consegui levar. Estava a contar levá-lo no terceiro período. Mas quase não consegui levá-lo ainda. E não sei se vou ter a oportunidade de levar infelizmente. Trata-se do Millions. O Millions é a história do Soldado de Milhões. que conta um bocadinho do que foram as suas desventuras. E o seu heroísmo na Primeira Guerra Mundial. Estes jogos da Pitágoras trazem sempre um pouco de história. Que é uma coisa que eu gosto bastante. Ele conta mesmo alguma parte da história no livro de regras. Eu sei que o David Mendes gosta bastante de ter essa componente histórica nos jogos da Pitágoras. E então este Millions basicamente é um jogo em que convém... Dá para jogar a 2. Mas eu acho que convém jogar com mais gente. Porque é mais divertido. E é um jogo em que há uma guerra autêntica ali no meio. Há uma carta com pontos para ser ganha. E depois todos temos cartas de 1 a 12. Para tentar jogar ao mesmo tempo. E tentar ganhar essa carta de pontos. O problema é que quando há empate ganha a carta anterior. E depois também há pontos negativos à mistura. E depois há muita coisa aqui. E sobretudo muita diversão. Este Millions que faz parte do Plano Nacional de Leitura. É um jogo que eu recomendo. E que já joguei dezenas e dezenas e dezenas de vezes. E sei que os meus alunos, muitos deles já o foram comprar. O que eu entendo perfeitamente. Porque é um jogo que facilmente coloca toda a família. Junta a jogar Millions, o último soldado. Um jogo da Pitágoras. Depois trago um jogo que já é um clássico. Eu não sei de que ano é exatamente. Mas já tem bastantes anos. E esta é uma edição antiga que eu já não sei bem onde comprei. Mas provavelmente terei comprado numa loja de usados. Numa loja de artigos em segunda mão. Mas curiosamente na feira de Essen. Sobre a qual eu falo às vezes aqui no canal. A feira de Essen para quem não sabe. É a maior feira de jogos tabuleiro do mundo. Decorre na Alemanha. Normalmente em outubro. Não sabemos se este ano vai haver com isto tudo. Vamos ver o que é que acontece. Mas na feira do ano passado. Havia uma banca dedicada só à reedição deste jogo. Com vários exemplares enormes. E muita gente jogava e a divertir-se. Trata-se do Roll It. O Roll It é um jogo em que cada jogador tem uma cor. Isto há dois a quatro jogadores. Cada jogador tem uma cor. Balinhas com uma cor. Aliás. Cada jogador. Desculpem. Eu acho que me enganei. Não. Está certo. Dois a quatro jogadores. Cada jogador tem um número de balinhas. Estas balinhas têm as quatro cores. E nós podemos colocá-las aqui nos buraquinhos que tem no jogo. Eu acho que até vos vou mostrar como é o tabuleiro. São muitas balinhas. Eu vou tentar que isto não caia. Exatamente. Temos aqui. As balinhas. Vão-se tirando as balinhas. E colocando a nossa cor. Vai-se colocando para cima. Vamos imaginar que este era o verde. O verde. Depois jogava. Vamos dizer. O azul. Vamos dizer que isto é um jogo para dois jogadores agora. Para ser mais rápido de vos mostrar. O nosso objetivo é ter a nossa cor. Quando acabarem as balinhas. Ter mais balinhas da nossa cor. Com a nossa cor virada para cima. Vamos imaginar que o verde chegava agora aqui. E colocava aqui. O jogo basicamente é um mini xadrez. Que é muito fácil de jogar. Mas não é muito fácil de ganhar. Principalmente se for num jogo a quatro. Torna-se um revolixo enorme. Mas é também quando é mais divertido. Com mais jogadores. Portanto. Este Roll It é muito fácil de transportar. E é muito fácil de jogar novamente. Quando se acaba de jogar. É daqueles jogos que apetece jogar logo. E outra e outra vez. Portanto. Roll It. Mais um joguinho que eu tenho aqui na coleção. Já há algum tempo. E que recomendo vivamente. Por último. No vídeo de hoje. Vamos ficar com um jogo. Que eu comprei este ano. Que eu descobri este ano. Nuno dos vídeos do Rado. Para quem não conhece. Ele é um youtuber americano. Que faz análises extensivas. Aos jogos. Aos jogos que gosta mais. E este descobri. Eu nem sei como. Sinceramente nem sei como. E fui logo. Comprá-lo. Porque. É um jogo que eu sabia que ia jogar muitas vezes. Eu gosto bastante de jogos. Em real time. Embora. Tenha achado. Ultimamente. Tenha ficado com uma sensação. Uma certa sensação. De estagnação. Em alguns. Mas. Este Fuse. Realmente. É um jogo. Que é qualquer coisa. Aqui. Nós somos. Como a própria imagem indica. Nós estamos a tentar desativar. Armadilhas. Bombas. Que estão espalhadas pela nossa cidade. E. Para isso. Vamos usar. Dados de cores. Cada. Cada carta. É uma bomba. Temos 10 minutos. Para desativá-la. E para isso. Vamos jogando dados. Dados. O cats. Do jogo. É o que é qual. O cats. Do jogo. É que. Aqueles dados. Que não conseguimos usar. Vão jogar. Depois. Contra nós. Temos de um jogo regular. E eles vão jogar. Contra nós. O que torna a missão. Bastante. Bastante difícil. Eu acho que este jogo. Já joguei com. Com. A um. A dois. A três. A quatro. E a cinco. E acho que realmente. Quantos mais jogadores. Jogarem. E ele é de um a cinco. Mais fácil se torna. Ganhá-lo. E mais fácil se torna jogar. Nos níveis. Mais difíceis. É um jogo. Que. Não é bom. Para quem. Tem problemas cardíacos. Mas. Eu gosto. Bastante dele. E agora. Já não o jogo. Há algum tempo. Mas nos dois primeiros meses. Do ano. Joguei isto. Vezes. E vezes. E vezes. Sem conta. É um jogo. Do Ken Klenko. Que mais recentemente. Fez o Pandemic. Eu creio. Que foi o Rapid Response. Que é uma variação. Aqui. Do Fuse. Também. Eu acho que ele se tem especializado. Mesmo nestes jogos. Real Time. Porque o Fuse. Foi considerado. Um dos jogos. Do ano. No ano em que saiu. Eu creio. Que ele é de 2015. Não. 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 Erro. E. E. Portanto. Ele agora. Vai explorando. O filão. Dos jogos. Real Time. Porque é. Realmente. Tem algum jeito. Para isto. Este. Fuse. É um stress. Mas vale a pena jogar. E. É um jogo. que eu tenho de recomendar aqui na Curious Box. Muito bem, foram os três jogos que tínhamos para hoje. Três jogos pequenos, mas grandes em conteúdo. Três jogos fáceis de transportar convosco e três jogos que vos vão proporcionar certamente muitas horas de diversão aí em casa. O nosso Millions, o Roll It e o Fuse. Mais uma vez, não se esqueçam de nos seguir aqui no YouTube, no Facebook, no Twitter e no Instagram. Nós cá estamos, vamos voltar com mais jogos aqui da minha coleção. Mais jogos nesta altura de quarentena aqui em Braga. Está solinho lá fora, mas infelizmente temos de gozar através da Baranda. Aqui de Braga para todo o mundo português e falo portanto para Portugal, mas também para Portugal continental, Açores de Madeira, claramente. Mas também para os nossos amigos do Brasil, para os nossos amigos das comunidades portuguesas espalhadas pelo mundo, Angola, Moçambique, Santo Tomego, Canadá, Luxemburgo, França, Alemanha, todos, Venezuela, tudo o que é país que tenha portugueses, todos os portugueses que estiverem também a trabalhar em algum lado e que tenham a oportunidade de ver estes jogos, de ver estes vídeos, todos os portugueses que estejam espalhados por aí fora, todos aqueles que falam a grandiosa língua de Camões por esse mundo, portugueses ou não. Este é um abraço para vocês em especial e eu vou ver-vos, claro, como sempre, numa mesa perto de vocês.